Estamos aqui na Pulquéria, pesquisador Borim com o nosso amigo Romulo. Agora nós vamos encontrar aqui na Pulquéria um dos pesquisadores Romulo que está acompanhando nas nossas expedições aqui com o Borim, São Cepé na Gruta Pulquéria. Tudo bom pessoal? Boa tarde Romulo. Aqui dá medo na Pulquéria, mas aqui era usado para se esconder. Como é que é um lugar que dá medo é usado para se esconder? Porque se escondiam de alguém que dava mais medo ainda, que é quem? O ser humano. Então os índios vinham aqui para se esconder no ataque dos portugueses, dos espanhóis. Pulquéria. Olha aqui quanto lugar tem para se esconder. Eu quero que vocês pensem pessoal, que lugar tenso. Você é um índio, você está aqui, está ouvindo o cavalo dos espanhóis chegando. O que você faz? Você entra ali dentro. Eu não tenho coragem de entrar aqui dentro agora, mas se tem um cavalo de um português, um espanhol chegando e eu vou morrer, eu entro aqui. É isso que vocês têm que entender esse lugar, gente. Esse lugar aqui dá medo, mas dá para se esconder. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos se esconder. Uau, hein? Que show, hein? Olha aí que show. Olha que incrível. Incrível. Um galpão ali, né? É, megalitos. Olha aí que... Perfeito. 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 Vai descer? E Jonah Jones? Vamos lá, gente. Rambulou. Houve um cavalo dos espanhóis chegando e você tem que arranjar um lugar para se esconder. Você vai para tudo. Aqui a gente vê, olha. Lá, olha lá. Aquele canto lá, olha. Se eu quisesse me esconder, você tem família, você quer fugir. Eu ficaria lá em cima, eu acho, olha. Lá em cima. Hein? Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. É muito lugar. É, eu vou... Sabe, Romulo? Eu vou cair fora. Vai cair fora? Eu vou cair fora. Ah, não, 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 amorinho. Eu vi alguma coisa estranha. Então vamos embora. Ó, Romulo. Vi alguma coisa estranha. Então nós vamos embora. Meu Deus. Muito bom.